DJ GMS, solta putaria porra Esse é o DJ Montanha, o Prevo Os amigos de graga com pés de treta Os amigos de graga com pés de treta Tira do coach, levanta a mão Lá com a pistola pra cima Vai joga, vai joga, vai joga Vai joga, vai joga, vai joga Vai joga, vai joga, vai joga Então joga pistola, então joga o B8 Vai joga, vai joga, vai joga Então joga pistola, então joga o B8 Vai joga, vai joga, vai joga Então joga pistola, então joga o B8 Se eu tô com o bala ela pede Se eu tô com o laça ela pede Quem elas são, quem elas são As piranha da 17 Se eu tô com o bala ela pede Se eu tô com o laça ela pede Quem elas são, quem elas são As piranha da 17 Quem elas são? Quem elas são? As piranhas das 17 Com a bunda tu sobe, tu desce filha da puta Piriguete, vai com a bunda no chão e estremece Piriguete, quem elas são? Quem elas são? Tá ligado né porra? Quem elas são? Quem elas são? As piranhas das 17 Chego na treta no mal falatório, obrigatório é tu ficar calada Não quero ouvir besteira essas horas da madrugada Já que eu tô bem arrogante, mulher vou ser radical Tá falando pra caralho, cala a boca piranha Cala a boca e senta no pau, no pau, no pau, tá? Cala a boca e senta no pau, no pau, no pau, vai? Cala a boca e senta no pau, no pau, no pau, vai? Cala a boca e senta no pau, no pau, no pau, cala a boca e senta no pau DJ GMS, solta a putaria porra Esse é o DJ Montanha O, 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 o Prevo